A Jaqueline vai chegar à tela do Cidade Alerta, não pra falar do Leonardo. A Jaqueline, além de ser repórter das celebridades, ela também é uma repórter animal. Já andou atrás de macaco, já andou atrás de égua, mas dessa vez, confesso que eu falo de onde saiu um bicho desse. Ele nem é da fauna brasileira, eu acho que não é. A Jaqueline Mendonça tá na rua, tá atrás de um bicho. Que bicho é esse, Jaqueline? Boa noite. Boa noite, Branquinho, boa noite a todos. Tô atrás do bicho, mas detalhe, você esqueceu, já fui atrás da onça de Trindade, da onça do Mendanha, um punhado de onça aí, viu, fio? Mas eu não tô com o Leonardo não, mas tô com a Virgínia, serve? Tô com a Virgínia aqui do lado, mas é uma outra Virgínia que tá indignada com o que tá acontecendo aqui na rua, né? Ó, nós estamos aqui na rua, sabe? Há muita movimentação todos os lados, muitas pessoas aflitas com uma situação. Ó, dá aqui o close. Lá em cima tem uma iguana de aproximadamente 1,60m de comprimento. Ela pode chegar até 1,80m, viu, gente? Então é normal, é natural vocês encontrarem esses bichos enormes por aí. É um réptil, né, da família Iguanidae, é natural da nossa região mesmo, viu, ó? Elas não tão fora não, viu, Branquinho? Não tá fazendo passeio aqui não. Elas são naturais da região aqui mesmo, da América Central. E o que que acontece? As bichinhas são enormes. Eu já quero saber de uma coisa. Você viu ela? Vi, sim. É um bicho estranho. Alguém tentou pegar ela, parece? Sim, teve um vizinho que quando ela estava aqui em cima do telhado aqui, tentou pegar ela. O que que aconteceu? Ela deu uma rabada nele, jogou ele longe. Ih, não pode pegar no bicho? Não pode. Foi por isso que eu decidi acionar o corpo de bombeiros, né? E eles me informaram que a princípio, pelas fotos que eu enviei, que era um animal saudável, que eles não poderiam vir pegar. Só que como eu disse que ela estava entrando dentro da casa, que a princípio ela estava dentro da casa, ela até atacou a cachorra, né? Ela mordeu a orelha. Sim, mordeu a orelha da cachorra. E aí, o que que a gente faz? A gente deixa a casa pro bicho e vamos todo mundo indo embora? Não pode ser, né? Aí os bombeiros me passaram um protocolo e me disseram que dentro de 12 horas eles viriam, que a gente poderia ligar de novo. Só que o que que a gente faz? Nós vamos dormir com um bicho daquele lá dentro de casa? Não dá, né? Agora, ela tá aqui em cima da árvore, porque os meninos subiram em cima da casa, ela se sentiu ameaçada, subiu em cima da árvore, tá aqui em cima da árvore. E é um bicho enorme? Enorme. Eu nunca tinha visto um bicho tão grande como aquele. As iguanas, elas são naturais aí de todas as Américas, né? Em quase todas as ilhas oceânicas que estão ligadas ao continente, ilhas do centro-oeste, do Pacífico, até em Mandagascar se encontra. Então, as bichinhas estão bem presentes aí e todo cuidado é pouco. Inclusive, ó, notícia, jornalismo verdade, o Corpo de Bombeiros tá chegando neste momento pra ver o que pode ser feito aí em relação a essa iguana. Corpo de Bombeiros chegando agora pra fazer o resgate aí dessa iguana. E o povo vai à loucura, viu, Branquinho? Até os cachorros aqui da rua, todo mundo louco, querendo ver esse resgate de perto. Eu vejo aqui o povo muito doido nessa história, viu, Branquinho? O bicho vai pegar aqui agora, literalmente. O povo quer pegar a iguana, quer a iguana agora. Vamos pegar a iguana pra gente poder dormir descansado, né? E até pro bicho ficar mais seguro, né? Porque se ela ficar aqui, pode ser que a mãe tente pegar. Enquanto os bombeiros se preparam aí, eu vou dar um tempo pros bombeiros se prepararem, você se posicionar. E daqui a pouquinho eu vou voltar com a Jaqueline, porque a Jaqueline chegou lá e levou os bombeiros juntos. Vamos ver se a gente consegue ver o resgate ao vivo dessa iguana aqui no Cidade Alerta. Tchau, tchau.